O cabelzinho de bombeiros da vitória! Vambora, vambora! Nem sei se eu tô gravando aqui, deixa eu conferir se tá tudo gravando. Eu tô. Deixa o dedo no like aí, rapaziada. Aqui é nóis. Vim pro machining com os likes. Só vem. Vambora, você tá pronto? Ó o macaco de policialzinho. Ó o cereal, ó o cereal. Ó, eu ganhei meu primeiro online, vambora. Que história de sair na frente toda? Ai, 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 ai. Topster? Ah, olha os caras, velho. Olha os caras. Ah, eu caí na meiuca, velho. Calma aí, não, beleza. Já pegamos o mapa já. Ah, os caras já sabem até os atalhos, velho. Caraca, você é muito importante nesse jogo, mano. Mas já os atalhos. Que atalho, rapaziada? Você tá vacilando, mano. Porra, tem atalho pra caramba, velho. Ó aí, ó. Ah, mano. O cara tá com uma bomba em mim, mano. Nossa, que mapa confuso! Galera, isso aqui pra quem não sabe, é um jogo de carrinho, de corrida, de carrinho de controle remoto. Ah, mano. Ô macaco, vai tomar no cu, velho. Meu Deus, mano. O macaco é muito inútil. O macaco tá parado na parede, velho. O que tá acontecendo ali? Tá parado lá e me atrapalhou, mano. Fiz o caminho certo, fiz o caminho certo, fiz o caminho certo. Comigo não tem esse negócio de otário não, cachorro. Pão. 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 Ah, para de correr do martelo, otário. Vambora. Ah, mano. E aí, galera, nós somos mini carrinhos, como vocês podem ver aí. Somos carrinhos em miniaturas, correndo em corridas montadas em mesas de escritório e marcenaria. Sai, Edna. Marcenaria. Essa é uma de marcenaria aí, ó. Não é? Essa é. Que eu tô liderando, só pra falar. Na verdade, todo vídeo eu lidero. Ai, mano. Para passar por mim. Você perde? Que adianta. Oh, oh, oh. Riders on the storm. Tu que passou ali foi, Tiff? Negativo. Tô em segundo. Ah, bom. Passou um cara muito... Ah, eu caí, mano. Eu caí, mano. Eu fui pra quinto, velho. Eu caí sozinho, velho. Que idiota. Ah, mano. Não acredito. Não creio. Eu não creio, senhor. Já tô liderando. Já tô liderando. Já tô liderando. Eu brilho na quinta volta, velho. Aí, Edna, sua otária. Na sua otária? Que porra é essa? Não! Ah, mano. Meu Deus. Eu dou muito azar aqui, velho. Eu dou muito azar, Patipe. Não é possível. Os caras cortam caminho, mano. Eu acho que eu tô sendo burrão fazendo o caminho inteiro aqui, ó. Eita porra. O cara se fudeu. Tá aqui. Os melhores estão na frente, hein, Patipe. Vambora. Na frente. Os melhores estão na... Ah, mano. Uh, tá o mesmo. Opa, é tu? É você, Patipe? Negativo. Na ira. Sai, sai. Sai, Stereo. Sai, Stereo. Sai, Stereo. Sai, Stereo Online. Vem que vem, Stereo. Segura essa bomba aí. Stereo. Caralho. Eu sou o Deus do saquinho da correntinha, Stereo. Que lixo, mano. Eu só queria te falar que eu jogo essa parola antes que eu sou uma criança, filhão. Tá achando o quê? Desde que eu tenho o seu tamanho, parça. Ah, mano. Vai tomar uma culpa, Tipe. Na moral. Você me respeita. Me respeita, Stereo Online, que eu sou o profissionário. Não acredito. Eu liderei o bagulho inteiro, mano. Invicto. Duas corridas, duas vitórias. Deixa o like aí, porque o bagulho é muito louco mesmo. É nóis, que heróis. Fui.